O Canva acabou de disponibilizar uma super novidade que vai te ajudar muito na criação de motions com a ferramenta Canva. Eu vou te mostrar tudo isso nesse vídeo rápido, além disso tem mais uma outra novidade muito legal também que tem a ver com vídeo que você vai gostar demais. Então fica comigo até o final desse vídeo, eu sou o Rob e aqui nós falamos sobre Canva, sobre design e sobre ferramentas, tá bom? Já se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa o seu like da confiança aí que esse vídeo vai ser muito legal e vai ser um vídeo curtinho só te mostrando essa novidade. Vamos direto aqui para o Canva, olha só, estamos aqui dentro da ferramenta Canva, como vocês sabem sempre saem novidades Canva e eu por ser um expert Canva eu tenho acesso a essas novidades antes da maioria das pessoas, porém eu só posso falar para vocês essas novidades quando eles nos autorizam. E essa é uma daquelas novidades que a gente vem testando há um certo tempo, que muitas pessoas pediam e eu acho que é uma novidade muito legal. Eu vou entrar aqui, vou clicar em criar um design e vou selecionar aqui story do Instagram, tá bom? Então você já sabe que dá para você criar aqui animações dentro do Canva, isso não é uma novidade, mas o que acontece é que muitas pessoas estavam pedindo para o Canva adicionar novos efeitos, efeitos de motion, né? Para poder criar aqueles posts motion mais interessantes ali. Então nós vamos vir aqui em design, eu vou utilizar um dos designs dos meus colegas aqui e vou procurar, por exemplo, por um show. Vamos ver aqui que vai aparecer para a gente, tem vários designers, vários templates aqui, nós vamos escolher um dos templates, por exemplo. Vou escolher esse daqui e vou abrir um segundo aqui, uma nova página e vou escolher um outro template. Vamos escolher aqui, por exemplo, um template de pizzaria. Ok, vamos escolher um template de pizzaria aqui, vamos ver esse daqui, por exemplo, tá? Então você pode vir aqui, clicar em cima e clicar em animação, animar aqui, clica em cima do elemento, clica em animar e escolhe uma dessas animações aqui. Ou até você poderia criar uma própria animação, vou deixar um outro vídeo para você assistir aqui em cima, onde eu te falo que dá para você criar um vídeo com a mãozinha escrevendo, utilizando o Canva. Agora, o que você pode fazer, além de tudo isso, é aqui embaixo que você vai ter efeitos de motion, efeitos de movimento. Dá uma olhadinha aqui no cantinho, olha só. Quando você clicar para animar, esses efeitos de movimento vão aparecer para você. E o que são esses efeitos de movimento? Quando você clica em cima deles, olha só, ele vai clicar aqui para poder girar, e aqui você seleciona a intensidade, né? Se você quer que seja mais intenso, menos intenso, se você quer girar para um lado ou para o outro. Você pode escolher o efeito de piscar aqui, e você pode combinar os efeitos se você quiser. Eu posso remover aqui, vou remover as animações, mas eu posso combinar esses efeitos. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, pulsar, e eu vou colocar uma intensidade aqui maior, para ele pulsar mais rápido. Quarto, quarta combina com, aí coloco aqui, com pizza, por exemplo, tá bom? Vamos colocar aqui para sacudir. Aí a gente põe aqui uma intensidade maior, vamos ver como é que fica. Um exemplo, não quer dizer que vai ser assim, eu só estou usando aqui como exemplo para vocês. E aí você pode ir combinando isso daqui com outras animações, caso você queira, para pulsar também. Então você pode usar a sua criatividade e combinar esses efeitos para você criar motions muito legais. Já estou testando alguns aqui, depois eu vou trazer para vocês. Eu só queria trazer essa novidade primeiro para que vocês pudessem ver, mas fica comigo até o final que tem mais uma outra novidade, vocês vão gostar demais. Então aqui você pode ir fazendo o seguinte, adicionando esses motions, vou clicar aqui, vamos tentar animar essa daqui, vamos clicar em animar, olha só. E aqui eu vou selecionar, por exemplo, aqui, piscar, ou melhor, pulsar. Vou tirar o piscar aqui, vou remover a animação, vou deixar só aqui o pulsar. E aqui eu posso selecionar também, quando eu colocar pulsar, posso selecionar a intensidade. Vou colocar pizza aqui assim, dessa maneira, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui essas animações. Então eu vou clicar aqui em efeitos, sacudir, remover a animação. Ficaria mais ou menos assim. Olha só, vamos deixar passar aqui. Obviamente a gente não quer esse, a gente só quer esse daqui, tá? Aí você vai brincando aí com a sua criatividade para você adicionar esses efeitos. Se você quiser, por exemplo, colocar isso aqui rodando, olha só, vamos colocar aqui, ó, em animar. E vamos colocar aqui para poder girar essa... Vamos colocar aqui para ele ficar girando, olha só. E aqui você poderia colocar para todos os outros, ou simplesmente duplicar aquele lá que você acabou de colocar. E aí você vai usando a sua criatividade para poder criar algo muito legal, algo muito diferente, para você fazer o seu motion ali para o seu cliente. Olha que legal. Então vamos colocar aqui mais ou menos para a gente ver como é que ficou. Vamos passar para o próximo, a gente não quer esse daqui, a gente quer esse daqui. Olha, tá vendo, girando ali. Ficou interessante. E assim você vai brincando, você tem a possibilidade de criar um motion de uma maneira muito simples usando esses efeitos aqui dentro do câmbio. Então você pode, por exemplo, eu coloquei o sertanejo aqui. Tem muita gente que cria atos para poder vender show ou coisa, divulgação de festa local. Então você clica aqui em animar, olha só. E você pode ir lá e selecionar, por exemplo, ó, cesta. Vou colocar aqui pulsar, sertanejo. Vamos colocar aqui piscar. Olha só, pronto. E aí coloca o rapaz aqui, por exemplo, para subir. Vamos colocar ele aqui para subir de baixo para cima aqui, de uma velocidade devagar, ó. Vamos colocar uma velocidade um pouquinho mais devagar aqui. O máximo que a gente puder, devagarzinho, pronto. E aí você vai colocando. E aí você vai acrescentando os efeitos para você ter um efeito interessante ali na sua animação, né? E coisa que você não podia fazer antes. Você não conseguia fazer, adicionar esses efeitos. E se você tiver, por exemplo, olha só. Vamos clicar aqui, criar um design. Vou selecionar aqui, por exemplo, Reels. O que é interessante é que você pode combinar esses efeitos de uma maneira muito legal e fazer algo super fantástico. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vou clicar nesse Reels aqui. Esse Reels aqui, ele tem 5 segundos. Então suponhamos que você... Vamos procurar um outro aqui. Vamos encontrar um outro Reels que tem um pouquinho mais de duração. Esse aqui tem 13 segundos. Então vamos ver qualquer 5 segundos também. Então suponhamos que você queira colocar uma segunda página aqui e combinar. Ou até vou duplicar essa daqui. E você quer colocar aqui, acrescentar, por exemplo, um efeito de combinar. E aqui no próximo, ao invés de você... Você pode reduzir esse daqui. Aqui no próximo você pode colocar as animações. Pode colocar uma introdução de 2 segundos. E na próxima parte aqui, você vai colocar as animações da maneira como você quer. Então você vai vir aqui e vai selecionar que tipo de animação que você quer. Por exemplo, piscar. Olha só. Ou girar. Vou colocar girando aqui a foto da menina para a gente ver como é que fica. Como é que fica. Só para ter como exemplo. E aí eu coloquei aqui a parte para poder combinar. Coloquei a animação de combinar. Então vamos ver como é que ficou. A parte inicial. Está ali girando. Combinou. E foi para a parte que para. Então você pode ir brincando e criando as suas animações. E eu achei que ficou muito legal isso daqui. Deixa nos comentários se você vai utilizar ou não. E a próxima novidade que eu quero te mostrar aqui. Pode ficar tranquilo que eu vou trazer mais vídeos sobre isso ainda aqui no canal. Eu só queria trazer a novidade para você ficar ciente. Agora você consegue colocar legendas. Mas não é a legenda da maneira como a gente conhece lá que você vai colocar as legendas. Aqui o que você vai fazer? Olha só. Você vai vir aqui. Vai clicar com o botão aqui em cima na parte. Vai clicar em cima do seu vídeo. Coloca o vídeo dentro do Canva. Faz o upload. Clica aqui nos três pontinhos e aqui mostrar legendas. O que vai acontecer? O Canva vai gerar essas legendas para você de forma automática. Então não quer dizer que essas legendas vão ficar perfeitas como são as legendas que você, por exemplo, conseguiria ver aí. Ou utilizar outros softwares como CapCut e coisas do tipo. Ela utiliza inteligência artificial para criar as legendas. Mas não está perfeito ainda. O Canva está aperfeiçoando isso. E eu tenho certeza que muito em breve vai ficar muito melhor. Vamos ver como é que ficou aqui. Olha só. Estou gravando esse vídeo para testarmos aí a funcionalidade de legendas automáticas. Estou dizendo que eu estou gravando aqui. Está vendo? Até selecionou do Canva ao invés do Canva. Está vendo? Então até falo aqui nesse vídeo que a legenda está sendo gerada de forma automática. Então por isso pode ser que tenha algum erro. Mas você já tem essa possibilidade de gerar legendas aqui dentro do Canva também. Você não consegue editar essas legendas ainda. Mas você consegue fazer de forma automática. Então são essas as novidades que eu queria trazer para você no vídeo de hoje. Se você vai utilizar qualquer uma delas, deixa aqui nos comentários para eu poder saber. Eu vou trazer mais vídeos sobre isso, sobre Motion. Estou preparando conteúdo muito legal para vocês. Espero que vocês acompanhem. Te vejo no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.